Jovem Japa Deixando vários malucos mostrando porque ainda tô de pé Depois vinha ficar puto, nós cheio do dinheiro e com várias mulher Deixa nós pilotar mega fumaço da neve e comprar o que quer Fala que hoje sou bom, invejoso tá puto, mas assim que é Fatos são fases e fases, foi perante a batida que vi minha corrida na busca da felicidade Foi para o simpatia que veio do lado, caiu com a própria falsidade Dei de novo aprendi que na vida tem que ser bigode ligeiro com fraude Na banca quer colar mas não merece citar, não nasci pra andar com covarde Deixa que hoje não isoleta, na quebra tenho as vielas na mão Lagato de papagaio não sabe o que ver e fala sem ter visto Diversifica as mancadas perante a quadrilha não passa batido Malandro, malacinha, eu só borre pela língua, morreu sem destino Favela, pé de paz Deixa a criança sorrir Falta atenção dos pais Tem chances, corre atrás Memo na dificuldade, anda sem olhar pra trás Favela, pé de paz Deixa a criança sorrir Falta atenção dos pais Tem chances, corre atrás Memo na dificuldade, anda sem olhar pra trás Favela, pé de paz, fica na sintonia, ligeiro nos becos Nove canta mais que sabias, tenta contra mim, tu vai tomar no peito Na madruga, quatro da matina, menor tá com o pacote na mão Só coroa no quarto, só chora, joelhos dobrado em oração Viseiro com os policia, capa na sinaliza de cima da laje Gosta da adrenalina, no rádio em nostalgia, escuta a sabotagem Ca quadrilha não encosta, pilantra enrustido não fica no gueto Morre pela própria língua, um tiro na testa nem vai ter erro Churrasquinho com os quebrada na cola, na adega desce os combão Com a mente maquinada, sempre com as ideias, papo de milhão As naves estacionadas, vizinha no muro, fazendo fofoca Noi menor, desenvolvido, cheio de dinheiro, com varas na boca Menos ano, apetite, as peli na cola, mó tentação Para os kits de grife, de bote, requinte, naipe de vilão Na que diversifica, não cola, safado, vacilão Se tromba com meu time, na madruga, louco no peão Favela pede paz, deixa a criança sorrir Falta atenção dos pais, tem chances, corre atrás Mesmo na dificuldade, anda sem olhar pra trás Favela pede paz, deixa a criança sorrir Falta atenção dos pais, tem chances, corre atrás Mesmo na dificuldade, anda sem olhar pra trás Favela pede paz, deixa a criança sorrir Pede paz, deixa a criança sorrir Equipogem para ter pandemia Obrigado.